Cara, assim, eu acredito que a NASA não tá escondendo nada da gente, que os governos, talvez, aí você já não acredita muito não, mas vamos focar na NASA. Vamos focar no ponto incomum da gente. É, eu acho que a NASA não tá escondendo nada da gente, mas é foda você pensar que se ela quisesse, ela poderia, não é? Poderia? Não poderia? Poderia. Não, poder ela poderia, cara. É, mas qual é o interesse dela? Por exemplo, sei lá, porra. Ah, caralho. Não, o interesse... Eu posso estar escondendo um negócio de titi agora. Não, não, mas é que a NASA, ela pode estar escondendo um bagulho muito grande da gente. Ela pode estar, não pode? Por exemplo, sei lá, que uma descoberta sobre Marte muito sinistra que ela não quer que a gente saiba, a população mundial saiba, por exemplo. Sei lá, joguei aqui. Pode, não pode? Cara, pode, mas ainda é difícil, eu acho. Mas isso não assusta? Eu acho que é difícil porque quanto... Sabe qual é o melhor segredo de todos? É aquele que só você sabe. Se você e outra pessoa sabem, não é mais um segredo. E aí a tendência é que mais pessoas saibam. Porque, não, é um segredo, eu vou contar só pra ti. Aí essa outra pessoa vai lá e é um segredo, eu vou contar só pra ti. E certas teorias, por exemplo, aquele portal em Marte... Eu não tô sabendo não. O portal em Marte é uma roxinha de 5 centímetros. Ah, pareidolia, né? É, pareidolia. Não, isso foi o que eles te falaram, pô. É verdade. Isso é o que eles querem que você acredite. É isso que eles querem que você acredite. Você está sendo manipulado. Não, não, assim, eu tô fazendo papel de idiota aqui, mas a questão é a seguinte. Vocês acreditam que eles poderiam, se quisessem, esconder essas porra da gente, por exemplo? Sim, poderiam. Mas isso não mexe um pouquinho com a tua cabeça? Cara, não mexe pelo seguinte. Eu acho que não poderia. Você tem tanta certeza que eles não estão escondendo. Vamos lá. Ó, a NASA, pra ela sobreviver, ela depende de grana. Sim. A grana vem do governo americano. Sim. A NASA, ela não tem muita grana. Aliás, ela briga todo ano, cara, pra conseguir um pouquinho a mais de grana. Qualquer descoberta fodástica, fantástica, descobriu vida em Marte, pegou um... Cara, eles mostrariam imediatamente. Pro governo americano que pode esconder essa informação. Pro governo não, cara. Aí é que tá, não mostraria pro governo. A NASA, pra ela sobreviver, ela precisa do apoio popular, cara. Porque é o seguinte, você é um congressista americano. Aí você chega lá no seu estado, Arkansas, por exemplo, e fala assim, Galera, eu vou botar isso aqui pra NASA mandar um jipe lá pra Marte, hein? Ela vai 3 bilhões de dólares, tá? Eu não vou investir aqui no estado, não. Tá? Eu não vou colocar mais escola, mais nada disso. Eu vou pegar essa grana e vou dar pra NASA, pra ela ir lá fotografar pedra, lá em Marte. Beleza? O pessoal fala, você tá maluco, cara? Entendeu? Mas o pessoal consegue, porque são os congressistas que aprovam essa grana. Imagina se a NASA descobre qualquer coisa dessa aí fantástica. Cara, ela seria a primeira a querer falar. Porque aí ela ia ter o apoio do público, que ela precisa desse apoio. E aí sim, ela teria a grana que a galera da conspiração fala que ela tem. Porque o pessoal da conspiração fala que a NASA tem uma grana que ela não tem. Você sabe a grana que ela tem, porque foi a grana que ela te falou, né? É, porque ela publicou. A NASA não tem a grana, mas ela tem o povo. Exato. O que ela queria era isso. A NASA, cara, tem o orçamento da NASA, 20 bilhões de dólares. Orçamento das Forças Armadas Americanas, 750 bilhões de dólares. Caralho. Isso é um absurdo, né? Então, a NASA queria o orçamento das Forças Armadas. Só que ela não tem por quê. Cara, é o pensamento do pessoal. Ah, você tá mandando um robô lá pra fotografar pedra. Você tá mandando um negócio que vai viajar não sei quantos anos. Eu nem vou estar aqui pra ver o resultado disso e tal. E isso mexe com o público, cara. O público não quer. O público pressiona o congressista. E aí na hora do... A NASA chega lá e pede. Ah, eu quero 3 bilhões a mais no orçamento. Não, cara, nem ferrando. Vai ser isso aqui e pronto. Porque como que eu vou justificar lá pro meu eleitor que eu tô dando mais grana pra você ir lá em Marte fotografar pedra, cara? Entendeu? Então, o sonho da NASA, cara, é achar qualquer coisa dessas. Porque aí pagaria todo o investimento que foi feito nela. Entendeu? Ela chegaria pro público e falou, ó, o pessoal foi lá, aprovou e investiu, porque tá aqui, ó, cara. Descobrimos vida em outro planeta. Aí acabou, cara. Entendeu? É, eu acho que ela não tem interesse, né, em esconder tudo. E uma outra coisa por trás de tudo isso. Não existe só a NASA de agência espacial, galera. Não existe só a NASA. Que é uma outra coisa que o pessoal da conspiração fala. E o pior, aí alguns aceitam. Só que sabe o que que eles falam? Não, mas a NASA manda em todo mundo. Eu falava é assim, cara. Imagina, a NASA manda lá na agência espacial chinesa. Manda na agência espacial russa. Que o cara foi na televisão quando começou a guerra, o rogozinho. E falou assim para os americanos. Ó, vocês escolhem aí o lado que vocês vão ficar. Não esquece que quem ajuda a colocar a... Que quem faz a estação espacial ficar orbitando o motor são as naves russas. Eu mando desligar aquilo lá, cai nos Estados Unidos. Então você acha que a NASA manda nesses caras? A NASA manda na China? A NASA... Não é, cara. Tem milhares. Milhares não tem, mas tem... umas 70, 60 agências espaciais espalhadas pelo mundo. Então, por que que ninguém fala da Roscosmos, por exemplo? A Roscosmos esconde alguma coisa? Que é a agência espacial russa? É porque a NASA ficou famosa. Entendeu? Esse é que é o negócio. Essa que é a argumentação que a gente... Gostei, cara. E fui convencido. Foi convencido? E não, assim, a NASA deve ter sido a que pegaram pra Cristo porque, sei lá, ela tá nos filmes, né? E essa galera que fica fazendo a teoria da conspiração é totalmente uma cabeça hollywoodiana que existe um complô de um monte de gente que deveria se odiar entre si e aí eles estão, tipo, tentando enganar o fulaninho. Sabe? Sabe, o objetivo final... Enganar o fulaninho. O objetivo final de tudo isso é uma merda, né? É, enrolar alguém, né? É, tipo, pra quê, né? Mas aí nessa história de Terra Plana o mais legal foi o Danilo, gente. Quando eles foram lá no Danilo Gentili... Ah. Ah, foi, né? O Danilo fez uma pergunta muito legal pra eles, cara. Porque eles falaram assim... Não, mas o pessoal quer esconder de vocês que a Terra é um globo. Aí o Danilo... Mas por que um globo, cara? E se for ao contrário? Por que que não pode ser? Aí eles pararam, cara. Esses caras, tipo, uns 10 segundos um olhando pro outro assim... Não, não. É porque eles... Sempre tem o eles na história. Entendeu? Não, porque eles querem assim, cara. A gente não sabe muito bem. Mas é porque eles querem assim. Entendeu? Porque é um negócio muito sem sentido. Querem esconder que a Terra é globo. Por que não uma porra de um quadrado? Exato. Exatamente. Um Velociraptor. Um formato de Velociraptor. Rosquinha. Tem a Terra rosquinha. Por aí vai. Seria da hora, mano. Não, não, não. Obrigado.